Fala aqui, fala povo do canal Frank Rebouças Gente, mais um dia aqui pro canal Frank Rebouças, direto de Natal Hoje dia 24 de Março, né? Eu vou aqui gente, atualizar vocês, como é que tá Natal, beleza? Vi que no último vídeo que eu postei Vi algumas pessoas discordando da minha opinião Então isso é normal gente, aceito todos os comentários É um canal democrático, onde você tem a sua opinião E isso eu respeito muito, tá certo gente? Eu acho que a gente tem que opinar Afinal o Brasil é um país democrático Onde cada um tem suas opiniões e tem que ser respeitado, beleza? É isso aí gente, fala Frank Rebouças Direto aqui ó, do Vilarte, olha que legal Galera, eu vou fazer esse vídeo aqui Eu vou filmar daqui do Vilarte, até a feirinha Pra vocês verem como é que está a hora de Natal, né? Hoje, dia 24 de Março Aqui em Ponta Negra Onde 95% do turista daqui da Natal Vem se instalar gente, então aqui tá tranquilíssimo Ainda tem algumas questões pra resolver Mas isso é longe aqui do centro É mais pra periferia, pros interiores, né gente? Então, você que vem pra Natal Pode vir aqui pra Ponta Negra, pode vir pra Pipa Esse, pras artistas, gente São locais seguros, tá bom? Que você pode vir visitar e ficar tranquilo Porque afinal de contas o governo do estado Está agindo conforme dentro da lei, né? Pra manter a ordem aqui na cidade, beleza? Já lembra de tudo, chegou no canal Gostou das dicas, gostou do vídeo, gente? Pelo amor de Deus, já se inscreva E deixa aquele like maravilhoso Pra me ajudar aqui o canal, beleza? Pessoal aqui na parada, ó Espera nos ônibus, tá tudo rodando normalmente A gente vem aqui entrar um pouquinho Tá bom? Direto aqui do Vilagem Pra ser turista, gente, ó Pessoal aqui, ó Tem turista do Brasil inteiro Ó que legal, ó Aqui, gente, é o Vilagem, tá bom? Vou filmar um pouquinho Como ele tá, um pouquinho ali a orla Tá linda pra ver Como é que tá o Morro do Careca E como é que tá aqui as praias Aqui em Natal, viu, gente? Olha que legal Daqui a gente vai dar pra feirinha, viu, gente? É isso aí Vamos ver como é que tá aqui A praia de Natal Aqui na cidade Potiguar É isso aí Vamos que vamos Aqui, gente Na frente Tudo tranquilo, ó Tudo normal, gente Aqui em Natal Tá bom? É isso aí Vamos que vamos Daqui eu vou levar vocês até a feirinha Né? Que é o trecho onde a galera que vai Aqui andar aqui em Natal, né? Já sabe mais ou menos Aonde tá, beleza? Vamos que vamos E aqui, né, galera A gente tá aqui dando um rolezinho aqui na orla Ó lá o Morro do Careca Ó lá o Morro do Careca, né, gente? E aqui é Aqui, ó Ali no fundo, galera, praia Né? Aqui, galera, food truck Aqui com a noite Tá lotado de gente, tá bom? É o food truck Porta Negra Aqui alguns hotéis Algumas pousadas, né? Ali também outra pousada Tá bom? Outro LED Né, gente? É isso aí Daqui eu vou gerar pra vocês Vem em Natal E agora, gente A gente vai lá pra feirinha, beleza? Onde eu tenho o meu ponto Onde você pode vir Visitar Aqui tem o ponto de vender também pra feio Beleza? Ó aqui o contato Aperta a pausa aí Vem É isso aí, gente Aqui é o village onde eu tava E lá, galera No fundo, ó Morro do careca Tá bom? Vamos que vamos E agora, gente Já travessei pra cá de novo Eu falei, né? É o village Tá bom, gente? Aqui nós temos o hotel aqui, ó O Granada Beleza? E aí A gente vai dar uma olhada aqui, gente Pra mostrar pra vocês Como é que tá aqui Nesse roteiro aqui, gente Até Porto Alegre, hein? Eu vou pausando Pra o vídeo não ficar muito longo E não tremer tanto Vamos que vamos E aqui, gente Ó, do lado aqui do village Você tem esse hotel aqui, ó Que é o... Praia Mar Express Olha que legal Praia Mar Express Beleza? Esse pé de um aqui, gente Gigante, ó Tá bom? A gente vai caminhar aqui, galera Um pouquinho Tardezinha aqui já chegando Tá bom? Então que vamos E aqui, galera Nós temos o Camarões Tá bom? Um dos restaurantes Mais tradicionais, né? Eu prefiro ir lá No Camarão do Tuca, né? Porque a comida É boa também E o preço é bem melhor, né? Quem quiser conhecer Camarão do Tuca Me responde aí Nos grupos Olha que legal aqui, ó Que é o Camarões, né? É muito tradicional Gente, é muito famoso, né? E assim É um pouco caro, né? Mas Cássiqueira Dica bacana Pra comer camarão E comidas portuguai, gente A culinária portuguai Pergunta pra mim aí Que eu tenho uma dica bacana Chama Camarão do Tuca Você que vem a Natal Tá bom? Se quiser um cante bacana Camarão do Tuca É opção Aqui é o Camarões, né? Tradicional E aqui do lado, gente Tem o Rap Hotéis Uma rede de hotel A gente tem mais de 5 hotéis Eu acho 4 hotéis Acho que é isso Galera O que eu quero ver esse vídeo aqui Você vê que não tem nada de mais Nada de interessante É só pra divulgar vocês É... Como é que tá Natal agora, né, gente? Veja aí Que muita gente fica reclamando Dizendo Ah, porque tá assim Tá assado Não, a gente tem que divulgar aqui Pra você ver Como é que tá Natal agora, né? Dia 24 de Março Beleza? Além do Rap Hotel Aqui do lado, gente Tem uma Uma galeria nova Que abriu, viu? Essa aqui, ó Galeria nova É a Centro-Sul Galera, você vai entrar aqui Você vai É... Atravessar o outro lado da rua, né? Aqui tem umas lojas aqui dentro Do Centro-Sul Ponta Negra Né? E também tem um Real de 14 Sorveteria aqui, gente Muito bacana Convido você a visitar Essa... Essa... Sorveteria artesanal Muito bacana Né? Que é a Real de 14 Aqui no Centro-Sul Ponta Negra Aqui, ó Você vai entrar aqui, gente Vai dar uma Do lado da rua lá Ela tem umas pizzarias Tem umas pousadas, tá bom? É isso aí, gente Galeria nova Para você visitar, hein? Galera, aqui do lado Nós temos o restaurante O Peixe Vamos e vamos Olha aí, ó O ônibus ainda é normal Disseram aqui que O ônibus não estava parado Não tá, gente? Tá normal Tá bom, galera? E aqui nós temos o Peixe, ó Com alguns valores Tá bom? É isso aí, galera Olha que massa É o restaurante, o Peixe Tá bom, galera? É isso aí E aqui, gente É a mais famosa, né? Rua da tal Que é o Engenheiro Beto Freire Tudo tranquilo, gente Olha lá o Peixe Lá no outro lado Tem o Centro-Sul Tá bom, galera? Olha que legal aqui, ó É isso aí Vem pra cá Barato Preço bom é aqui O Peixe Galera, aí Temos aí também A Olimpíça Temos também a Olimpíça Mas hoje está fechado Eles Olha, estava fechado Estão abrindo agora E quando eu passei Estava fechado Agora estou abrindo Tá bom? E aqui temos o Clássionalismo Pinga Fogo Galera, tudo aberto Tudo normal, viu, gente? Tudo tranquilo Vem pra Natal Você que é de São Paulo Do Rio De Minas e Goiás Da Paraíba De Roraima De Rio Grande do Sul Paraná Acre Rondônia Gente, Amazonas Vem pra Natal, viu? Olha que legal, gente As pizzarias estão abertas Os restaurantes, né, gente? Ali no fundo, galera Tem um hotel economy Com diários a partir de 80 reais Bem bacana, viu? É, gente Então é um vídeo Que tem algumas coisinhas assim, né? Mas eu quero dizer Que é só pra atualizar vocês Como é que está Natal E aqui nós temos a Olimpizza Galera, é tudo Na mesma avenida, galera Né? Você vê que eu estou pausando Mas É É Bem É bem curto O trajeto Tá bom? É isso aí E aqui nós temos o Majestic É, gente Majestic é bacana Daquele cara Rakan Terrível Olha que legal É isso aí Vamos Vamos embora Você acha que é tão perigoso assim Como diz a imprensa Como diz a mídia, né? Fica inventando Pega os vídeos Fica replicando Eu estava filmando No meio da rua É isso aí, gente Ó O pessoal passeando Comprando os turistas Natal está lotado de turistas Né? E aqui do lado, galera Nós temos a PagMenos Tá bom? E bem do lado da PagMenos Nós temos a feirinha De Ponta Negra Onde eu fico Quando eu trabalho Tá bom? Nunca parei de trabalhar Opa, gente Nunca parei de trabalhar E é isso aí, ó Olha a feirinha Opa E aí, Anne Cleide Pronto Aqui, ó Ó o pessoal Aqui, ó Tudo tranquilo Aberto Normal Cheio de turistas, gente Terro não, galera E aqui é a minha Barraquinha, né? Você quer vir me conhecer Vem pra cá Ó que legal Galera, esse foi o vídeo de hoje Muito grato Pra todo mundo Não vou dar alô Né? Tem um pessoal que me pediu uns alôs aí Gente, não vou dar alô hoje Que realmente foi um vídeo que eu pensei assim rápido Mas eu prometo a vocês que o próximo vídeo Tem uma gama de galera que me pediu uns alôs Gente, eu vou pesquisar e vou dar no próximo vídeo, viu? Fica com Deus Grande abraço Só pra atualizar Natal Pra vocês verem como é que está Natal hoje Dia 24 de Março É isso aí, vem pra Natal Valeu Deixa o like, pelo amor de Deus